Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O Brasil vai enviar 20 toneladas de donativos para o Haiti. A doação foi antecipada para ajudar a população após a passagem do foracão Matthew, que prejudicou quase um milhão e meio de pessoas no país na semana passada. 300 toneladas de água, alimentos e remédios já foram escoltadas pelas tropas brasileiras no Haiti. Os militares ajudaram a abrir estradas para a passagem de 27 caminhões com a ajuda humanitária à população. Nesse mês, a Força Aérea Brasileira vai antecipar o envio de 20 toneladas de donativos. A campanha começou em abril e as doações só seriam levadas em dezembro. Agora, parte dos alimentos, roupas e materiais escolares arrecadados devem chegar ao Haiti já na semana que vem. Além disso, 75 barracas de 25 metros quadrados vão ser levadas e utilizadas pelas famílias que foram atingidas pelo foracão. A ação é uma parceria entre o Ministério da Defesa e a Cruz Vermelha. As doações serão transportadas por uma aeronave da Força Aérea Brasileira, que já sairia em missão para o Haiti. É uma ajuda importante que as Forças Armadas têm colaborado no sentido da estratégia, da movimentação, porque usamos aviões da FAB, usamos a Força Terrestre do Exército para empacotar, para transferir, para transportar. E a Marinha, que cede os navios, ano passado foi um navio da Marinha, é importante ressaltar que esses meios militares já estão em missão. E quem quiser ajudar os moradores do Haiti pode ligar para o telefone que aparece aí no seu vídeo. 20-23-5218, vou repetir, 20-23-5218. E o DDD é o 6-1. A partir de janeiro do ano que vem, meninos de 12 e 13 anos também serão vacinados contra o HPV. O anúncio foi feito pelo Ministro da Saúde, Ricardo Barros. A vacina contra o papilomavírus humano, o HPV, protege principalmente contra o câncer de colo do útero. Ela já faz parte do Programa Nacional de Imunizações desde 2014 e era indicada para meninas de 9 a 13 anos. Agora, os meninos de 12 e 13 anos também vão receber as doses. Os estudos e os países que introduziram a vacina já há algum tempo para os meninos mostram que também ao vacinar os meninos, nós vamos contribuir para a diminuição do câncer do colo do útero e vulva nas mulheres. Os meninos também possibilitam a vacinação não só da proteção contra a mulher, mas eles também serão beneficiados pessoalmente porque a vacina também protege contra o câncer do pênis, anos e as verrugas genitais. Outra mudança é que a partir de 2017, as meninas com 14 anos de idade que não vacinaram contra o HPV vão poder receber a dose. A vacina também foi estendida para jovens portadores do vírus HIV com a idade entre 9 e 26 anos. Antes, só as mulheres soropositivas dessa faixa etária que podiam ser imunizadas de graça. Também foi anunciada a ampliação da vacinação contra a meningite C para adolescentes de ambos os sexos de 12 e 13 anos. Nesse caso, a meta é vacinar 80% dos 7 milhões e 200 mil adolescentes. Somos o sétimo país do mundo a adotar vacinação para meninos e o primeiro da América Latina. Estamos seguindo na direção do que é o mais moderno tratamento, como fizemos com a AIDS, estamos fazendo com todas as áreas, nós estamos buscando estar sempre na ponta em relação aos demais países do mundo. E esse é mais um passo nessa direção. E para assegurar a imunização do público-alvo, no ano que vem estão previstas campanhas nas escolas nos meses de março e setembro. Também foi anunciada a ampliação da vacinação contra a meningite C a adolescentes de 12 e 13 anos de ambos os sexos. Nesse caso, a meta é vacinar 80% dos 7 milhões e 200 mil adolescentes. Você vai viajar para fora do país? Então preste atenção nesta dica. A Receita Federal oferece um guia rápido com informações bem importantes. Veja na reportagem de Gabriela Noronha. A temporada de férias está chegando e é nessa época que muita gente se enrola com a Receita Federal quando volta para o Brasil. Paulo viaja para o exterior uma vez por ano. Já foi a Portugal, Inglaterra e Argentina. A cada novo destino, ele busca informações para não ter problemas na volta para casa. Quando eu tinha pretensão de trazer alguma coisa, é realmente importante a gente saber quais são as regras da Receita para a questão da alfândega. É sempre um momento que você tem que cumprir a lei. Eu gosto sempre de seguir à risca as coisas que são determinadas. Aparelhos de ar-condicionado, luminárias, instrumentos musicais podem ser considerados como bagagem, o que conta como uso pessoal. Essas e outras dúvidas são comuns para quem vai viajar para o exterior. Para facilitar a vida do viajante e evitar problemas, tanto na hora de sair quanto na hora de voltar para o Brasil, a Receita Federal disponibiliza um guia. O material está na página da Receita na internet. O guia rápido mostra o que pode ser trazido para o país, o que deve ser declarado e o que é proibido. A página hoje está inteligentemente organizada, com foco no que o contribuinte, no que o viajante vai buscar nesse grupo de informações. Então, quem está saindo do país tem um propósito, quem está chegando no país tem outro e ele vai encontrar isso. Além disso, nós temos na página inicial de cara uma sessão dedicada ao nosso sistema eletrônico de controle de bens de viajantes, o sistema DBV, que controla toda essa parte de declaração que está sendo exigida, que a pessoa tem que fazer. Para o auditor, conhecer as regras e limites do que é permitido trazer ao país pode evitar muita dor de cabeça. O contribuinte chega, de repente, achando que não tem que declarar nada, mas ele tem que declarar. Só que ele não sabe disso, ou ele ignora esse fato também, isso também existe, né? E a partir daí começa a gerar aquela demanda, aquela amorosidade, que muita gente reclama, mas isso passa também pelo interesse do contribuinte em saber dos seus deveres. Três decretos publicados hoje no Diário Oficial da União dão sequência às mudanças feitas pelo governo na área de concessões públicas. O primeiro deles determina que as empresas públicas com ativos incluídos no Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI, emitam títulos de captação de recursos. Esses títulos vão valer até 20% do financiamento e serão comprados pelo BNDES, Caixa Econômica Federal, com juros de mercado. O segundo passa ao BNDES e todo o processo de venda da Lotex, que é a loteria instantânea da Caixa, também conhecida como Raspadinha. Já o terceiro decreto retira da Valec, estatal ligada ao setor ferroviário, a responsabilidade de construir e fazer a gestão das ferrovias concedidas. E assim termina esta edição do Repórter NBR. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 8 da noite na próxima edição. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.